Parnazzan, da estrada, na pista do Lyon. Eu queria muito agradecer por esse convite, de verdade. Essa aqui é muito louca. Eu assisti esse quadro quando eu era criança, como eu falo, era um programa de famílias, então, realizou a sua interlocução, a gente participou da nossa famosa, ainda não. A história mostrou a necessidade, o ritmo, o todo, ela foi muito leve. Eu me cobro muito e eu não consigo fazer nada pela metade. Toda semana, aquela corrida, todo relógio, realmente desesperador. É muito desafiador pra gente mesmo, a gente compete com a gente mesmo, com os nossos monstros, com as nossas pistões, com as nossas dificuldades. A evolução é crescente, cada apresentação crescente. Foi desafiador, mas também é muito ferapeuta pra mim. Eu tô feliz, feliz. Nossa Senhora! Eu tô feliz, feliz. Eu tô feliz. Obrigado.